Bom, é isso gente, tamo aqui, pera aí, falta colocar minha webcam que ainda não coloquei, é, sempre me esqueço disso aqui. É, tudo bem, minha câmera não está pegando, pra ser mais exato, então como não está funcionando, gente, eu vou logo aqui gravar isso aqui. Bom, eu não tenho mais conteúdo aqui pro meu canal, é verdade uma coisa certa, então como eu não tenho muito mais conteúdo, eu vou ficar agora gravando mais vídeo pro meu canal, ver se eu consigo fazer ele crescer com isso, caso ele não esteja crescendo ou coisa do tipo, eu vou ver com o que dá pra fazer conteúdo aqui. Então vamos lá, começando com esse novo jogo aqui em indie, vou jogar uma série de jogos indie aqui, vamos ver. É, esse é o meu, é, esse aqui é o meu nome que a minha mãe me chama, logo pra avisar, caso vocês ignorem esse nome aí, caso vocês sejam do público do Kinship Impact, vamos lá. Ah, tá, mas esse é um jogo online, eu dirava que esse jogo era, como posso dizer, era um jogo de fabricação de carne, que você mais construía eles. Vou testar uns jogos indie aqui, até ver um, achar um que eu goste, ou coisa do tipo. Muito bem, nossa, eita caramba, que isso aqui, mano, é mais difícil, esse jogo aqui de carne era pra ter visto tutorial, tá bom. É quase como um jogo, um jogo que eu joguei aí, um tempo atrás, que eu ia chamar de FUTANX, rapaz, mano, rapaz, vai tomar no teu rabo, filho da mãe. Já sei quem vai ser o próximo que eu vou ficar, ficar chutando aqui. Nossa, é muito sensível. Ah, não, caii. Que merda. Ah, logo acerte. Tente de novo. É, gente, fazer o que? Peraí, eu acho que não tá pegando o áudio do coisa, ou eu retirei o áudio daqui, deixa eu ver. Sensitividade do mouse, 90%, menos volume, música volume. Deixa eu ver, português logo. Bom, vou jogar umas partidas desse aqui. Ah, não tem como eu configurar o carrinho, não? Ah, tem, mas pra eu configurar eu preciso de ganhar esses pontos aqui. Caramba, que jogo mais difícil aqui. Tá, agora tá pegando som. Opa, não, 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 vou tirar o som aqui, gente, foi mal aqui, desculpa. Corrida fantástica, sobreviva até os outros. Opa. Mano, tem um dano som muito alto aqui. Rapaz, não posso me mexer, sério? Caramba, só tá mais música aqui, você não imaginou como, gente. Uma música cheia de copyright aqui. Tá. Tá. Tá, agora creio que não esteja mais música de copyright. Ah, que se dane, eu vou colocar isso aqui mesmo, que dê. Meu canal tázinho, duvido que fique me dando copyright. E antes, se perguntem sim, esse jogo aqui, ele vai ficar sem edição. Não tem como eu pôr edição nele, até porque que... Cruze ali, ele vai chegar e derrubar os outros. Ah, não, 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 não. Caramba, esses carrinhos são muito... São muito difíceis de segurar. Rapaz, jogou índia esse mesmo, mano. Mano, os caras que fizeram esse jogo não tiveram nenhuma... Não tiveram a mínima coisa de... 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 De criar... Colocar uma musiquinha assim, copyright. É pra cá? Acho que não. Caramba, é... Ah, antes que todo mundo se pergunte, sim. Sobreviva às ondas fantasmas que surgem. Aqui é ondas fantasmas. Tá, tá começando a pegar um jeito aqui, nesse... Com o piloto, esse carro. O problema é que é muito sensível. Mano, bom, pelo menos aqui, tá aqui. E aí, dá pra customizar. Nova conquista, lol. Olhando o Fire Truck. Hum... Eita, jogo complicado. Tá, mas que é muito sensível. Poder ir pra esquerda e direita. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí, otário. Caiu junto comigo. Não, não. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, é qualidade. É que eu só não... Não tem como eu diminuir esse negócio aqui. Deixa eu diminuir... De acessibilidade pra ver se fica a coisa. Diminuir a acessibilidade do mouse. Eu sei que isso aqui não ajuda em nada. Até porque eu tô jogando no teclado, mas... Vamos ver se isso aqui melhora em algo. Cara, mano. É, tipo... Isso aqui é tipo um fall guide, mas só que é de carro. Ah, mano. Sério que eu vou ficar? Aperte a R para flipar. Ah, tá. Eita! Que isso? Totalmente preso, mano. Que isso? Ah, mano. Difícil, mano. Esse aqui é mais joado do que aparenta, mano. Desculpa se o Salveiro tá perdendo isso aqui. Dando morte, essas coisas, mas... O jogo é isso mesmo. É difícil pra controlar esses carrinhos. Qualquer viradinha, eles já viram tudo. Opa, nem quis bater nesse cara. Sinceramente. Ó. Ele vira até quando você... Aí, otário. Me jogou forte, caiu também. É, mano. Eu vou ter que dar uma... É, gente. Vou ter que dar uma treinadinha nisso aqui. Desculpa se vocês estão ouvindo esse barulho de criança. Não tem dia bom pra eu poder jogar... Jogo aqui no meu computador. Então, eu tento jogar aqui com... No dia que dá. Na hora que é possível. E se antes... Desculpa, caso você tenha ouvido esse vídeo até aqui. Essa... Essa sofrência. Esse vídeo aqui não vai ter edição. Opa! Ai, se eu... Mano! Tá, vamos no último aqui pra acabar lá com essa sofrência logo. Ondas fantasmas que surgem. Ou seja, os outros componentes que... Que estão quase que invisíveis. Eles não aparecem e eu não apareço pra eles. Eita! Pera aí. Acho que eu vou ficar perto desses verdes aqui. Ah! Tá. Bom, é isso, gente. Esse foi o jogo aqui. Robô Square. Não recomendo vocês jogarem esse jogo. É mais difícil controlar o carro do que aparenta. Eu vim aqui no... Aqui no... No acessibilidade do mouse. Pra ver se isso aqui ajuda em alguma coisa. Não ajuda em nada, mano. Só faz... É muito difícil pra correr. Seu carro toda hora dá esses... 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 Zerinho. Bom, é só isso. Muito obrigado a quem tá aqui por vir por aqui. Deixa o like. E tchau! E tchau! Tá! Tchau! Obrigado.